Todas as pessoas presentes nesta viagem foram testadas para a Covid-19. Você já teve vontade de morar numa casa na árvore no meio da floresta? Eu já! E resolvi realizar esse sonho. Sabe quando a gente se reconecta com a gente mesmo e se conhece melhor? Quando a gente volta para o essencial. De um lado, o pôr do sol. Do outro, o arco-íris. Aliás, essa é uma boa pergunta. O que é essencial para você? Para mim, viajar é essencial. Eu cheguei à conclusão que não tem lugar melhor para eu morar do que numa casa na árvore dentro da floresta amazônica. Berço da biodiversidade da nossa mãe terra. Então, no vídeo de hoje você vai conhecer o meu novo lar, doce lar, a minha casa na árvore. Mas antes, eu vou explicar para vocês por que eu resolvi fazer isso. Vou falar baixo, porque eu ainda não quero que se espalhe, mas eu vou lançar uma marca, pessoal. Tá? Vamos manter só entre nós. Uma marca que vai fazer só coisas essenciais para pessoas que se importam. Porque todo dia a gente tem a oportunidade de fazer o bem quando a gente escolhe o que a gente consome. Sabe? Que futuro você quer para você? Para os seus filhos? O futuro é agora. E depende das nossas escolhas hoje. Pequenas mudanças geram impactos gigantescos. E muito em breve eu vou trazer essa marca para vocês com shampoo e condicionador sólido, fraldas reutilizáveis e compostáveis. Olha que legal. E muito mais. Eu vou parar por aqui porque não é hora de falar da... Hum... Quase que eu falei o nome para vocês. Mas bom. Eu já fiz o meu merchan subliminar. Esse é um dos motivos de eu estar aqui também, querendo me reconectar, me inspirar para essa marca que vem aí em breve. Minha casinha na árvore, pessoal. Olha que charme. Não é demais. Dá só uma olhada, um looping around primeiro, para vocês reconhecerem todo o ambiente. E aí vamos começar aqui, olha, pelo banheiro que eu acho espetacular. Olha só, essa ducha com esse beck. Hum... Muito charmoso, né? Vai logo aqui, ó. Demais. Olha esse banheiro, esse toalete. E aí que a gente vira e vem para a cama. Olha só, aqui já tem uma baguncinha. Olha esses cabides, pessoal. Olha, isso aqui deve ser madeira de reaproveitamento. Isso aqui é uma peça única de madeira. Demais, né? Esse escritório, que charme. Precisa mais do que isso, pessoal? Precisa? E aí você vem aqui, ó, para fora. Olha essa varanda. Abaixo tem uma piscinona. Mas aqui você já está no meio da floresta. Demais, né? E aqui, olha, essa é a árvore sob a qual minha casa fica. Demais, né? Como vocês sabem, e tem tudo a ver com o tema desse vídeo, nos últimos dias eu tive a oportunidade de visitar o estado do Amazonas. Eu já conhecia a capital, Manaus, mas eu pude colocar em prática toda uma experiência de uma viagem sustentável pela Amazônia. Já deu para entender o tema do vídeo de hoje? É turismo sustentável. Você sabe o que é turismo sustentável? Já ouviu falar sobre esse tema? Bom, turismo sustentável é uma forma de viajar e descobrir novos lugares, respeitando e preservando a cultura, o meio ambiente e o protagonismo das comunidades locais. Eu sou o Sérgio Maroni, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui toda semana você vai encontrar vídeos sobre diversos temas incríveis, seja falando sobre sexo, minimalismo, passando por lixo zero, evolução e desenvolvimento pessoal. Você é novo aqui no canal? Então se inscreve. E se você já está inscrito, aproveita para clicar no sininho de notificações. Ativando esse sininho aqui embaixo, você recebe os novos conteúdos do canal em tempo, ficando sempre em dia com os vídeos que eu posto aqui. Esse papo de que viajar faz bem para o corpo, para a mente e para o coração é a mais pura verdade. Mas com todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, viajar é mais uma das atividades que a gente precisa repensar a forma de realizar. Turismo sustentável é sobre saber a sua responsabilidade enquanto viajante de preservar a cultura e os bens naturais da região e também buscar reduzir os impactos negativos durante a viagem. Ou seja, já passou da hora da gente agregar responsabilidade e sustentabilidade nas nossas viagens pelo mundão. O turismo representa mais de 10% da atividade econômica do mundo. Isso quer dizer que o turismo é um setor com uma importância gigante dentro da economia mundial. E falando de Brasil, também. Agora vamos pensar juntos. Se o turismo tem todo esse potencial, não seria o caso da gente pensar em estratégias que potencializem os impactos positivos e diminuam os seus impactos negativos? E é com essa lógica que surge o turismo sustentável. O turismo sustentável é baseado em três pilares centrais. O pilar ambiental é sobre preservar a natureza do destino a se conhecer. Por isso, evitar colocar embalagens descartáveis na mala e estar atento ao descarte das coisas que você está levando para o destino são exemplos de atitudes positivas. O segundo pilar é o econômico. Apoiar os negócios locais é fundamental para o desenvolvimento da comunidade. Mais do que isso tem a ver com inclusão de trabalhadores e incentivo às práticas locais da região. Isso inclui consumir produtos e serviços nos mercadinhos locais, comprar presentes com artesãos locais e optar por guias nativos para explorar os pontos turísticos da região que você está visitando. O último pilar é o social. É sobre você conhecer a arte e os projetos sociais e culturais da região. É simplesmente contemplar e valorizar o que o lugar tem a oferecer em termos de cultura e divulgar para que outras pessoas também se interessem em conhecer. É sua responsabilidade entender os hábitos e os valores das pessoas que moram na cidade que você está visitando. Pesquise sobre as tradições locais, as condições sociais. Aprenda algumas palavras características da cidade ou país. Siga as regras de comportamento, mesmo se elas forem diferentes das suas. Lembre, você é apenas um visitante, então respeite a cultura local. Quantos anos você tem, Isis? Oito. Oito anos? Lindona. E esse negócio que você tem na cabeça é o quê? É um cocar. É um cocar? Deixa eu ver ele melhor. Olha. Você que fez? Não. Não? Quem fez para você? Foi a Chitineide. Chitineide? Que lindo. Você é muito linda, viu? Obrigada. Pode parecer simples, mas priorizar restaurantes, hospedagens e comércios gerenciados por pessoas da região é importantíssimo para a transformação social através da economia. A próxima dica é preservar o meio ambiente. Deveria ser regra básica para a vida, né? Recolher o lixo, usar eco bags e itens reutilizáveis, economizar água, não desperdiçar alimentos, entre outras tantas atitudes positivas. Você lembrou de alguma outra atitude bacana? Compartilha aqui nos comentários. Uma outra atitude legal é dar preferência para estabelecimentos sustentáveis. Sim, é muito importante estar em espaços que não agridam o nosso planeta. Por isso, títulos e premiações dadas por governos ou por ONGs ajudam a encontrar meios de hospedagem, agências de turismo e outros negócios que já sejam reconhecidos por suas práticas sustentáveis. Aliás, falando de lugares sustentáveis, o Mirante do Gavião Lod é um desses lugares aqui no Amazonas. As margens do Rio Negro, em forma de barco invertido, as hospedagens do hotel lembram casas na árvore e possuem passarelas suspensas para viabilizar o manejo sustentável do solo. É incrível! O Mirante do Gavião fica em Novo Airão, uma região que é especializada na fabricação de barcos amazônicos. As pessoas aqui são especialistas em trabalhar com a madeira e o hotel soube aproveitar muito bem a mão de obra local na sua arquitetura. Eu também tive a oportunidade de me hospedar e navegar pelo Rio Negro fazendo a expedição KTR. Tanto a expedição quanto o Mirante adotam o turismo de base comunitária desde 2004. Isso significa que eles incluem a população local nas atividades do ecoturismo e a contratação dos seus serviços para gerar renda para as suas comunidades e valor para as experiências da floresta amazônica. É muito lindo, pessoal. Vale a pena conhecer. A última atitude, pessoal, é considerar viajar para destinos menos populares. Isso mesmo, é muito legal viajar para o sudeste, para o nordeste do Brasil, para o sul, mas você já pensou nas inúmeras possibilidades que o norte e o centro-oeste podem nos oferecer? Optar por destinos menos batidos pode ser uma ação de sustentabilidade também. Em resumo, o que a gente precisa entender é que, mesmo que a grande parte das ações que promovam o turismo sustentável dependam de políticas públicas ou empresas bem intencionadas do setor privado, isso não isenta a nossa responsabilidade, enquanto turista, de cuidar e preservar a natureza dos locais que a gente está visitando. Turismo sustentável é uma troca onde todos saem ganhando. O local visitado, o turista com a experiência da viagem. Afinal, de nada adianta nos hospedarmos num hotel ecológico que tenha medidas de consumo consciente de água se, ao mesmo tempo, ele representa um grande risco ao modo de vida da comunidade local, não é mesmo? Vamos juntos fazer a nossa parte? Bom, por hoje é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo literalmente, deixa o seu like aqui, tá? Compartilha ele também, sempre usando a setinha embaixo do vídeo para o YouTube entender que você está compartilhando, que o conteúdo é legal e fazer esse vídeo chegar a muito mais gente. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Não se esqueçam que toda segunda e quinta, às seis horas da tarde, eu trago conteúdos diversificados, mas sempre com essa pegada cuidadosa para agregar valor para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima.